Depois de muitos meses com aumentos consecutivos, o preço dos combustíveis está caindo em todo o país. Na semana passada, o valor médio da gasolina nas bombas teve queda de cerca de 0,02%. Foi a nona baixa semanal seguida. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. Na capital maranhense, os condutores até perceberam a queda, mas reclamam que foi pequena demais. Tem que baixar sim, com certeza. Com certeza tem que baixar. É que no acumulado do ano, o número de aumentos foi maior do que o de quedas. Tanto que o índice nacional de preços ao consumidor amplo está em 3,22% em São Luís. E os consumidores reclamam. Eu acho que está um pouco abusivo. Eu creio que poderia ser mais barato. A principal queixa nos postos tem sido que as quedas anunciadas nas refinarias nem sempre chegam nas bombas. Agora tu olha 2,28,90, agora tu vê que está 4,30, entendeu? E assim sucessivamente, é só aumentando, aumentando esse preço, entendeu? E parece que o volume da gasolina vai diminuir. O presidente do sindicato dos postos de combustíveis explica o porquê. O preço da refinaria, a gente compra a gasolina distribuidora, a gasolina C. A gasolina que vem na refinaria é a gasolina A. Então essa gasolina A, numa composição do litro da gasolina, ele corresponde a 28%. 50% aí é impostos estaduais e federais, 13% adição de etanol, que é 27%. E sobra menos de 10% para a margem de revenda, distribuição e transporte. Então assim, não é que... Então por isso que não é da mesma forma que baixa na refinaria, baixa na bomba. Então... Então...